Olá pessoal da terceira série, tudo bem com vocês? Pessoal, vamos dar continuidade aí a nossa aula sobre campo magnético gerado por uma corrente elétrica. Então, nós vimos que uma corrente elétrica em movimento, ela gera um campo magnético e vice-versa. E nós vimos também que nós podemos calcular o sentido desse campo magnético através da regra da mão direita. A intensidade do campo magnético pode ser calculada pela seguinte equação, B, que representa campo, o módulo do vetor campo magnético, é igual à constante de permeabilidade magnética no vácuo, que no caso vale 4π vezes 10⁻⁷ Tesla vezes m por ampere, e que é a intensidade da corrente elétrica dividido por 2 vezes π vezes a distância, ok? Então, na aula de hoje nós vamos fazer um exemplo relacionado a isso, que é o conteúdo da prova. Então, o objetivo da aula de hoje é calcular o campo magnético gerado por uma corrente elétrica e, posteriormente, eu vou fazer a devolutiva da prova de bloco de vocês, ok? Então, vamos lá para o exemplo. Duas retas paralelas conduzem correntes com a mesma intensidade I, de 10 amperes. Calcule a intensidade da indução magnética no ponto P, situado no plano das retas, conforme a figura. Então, ele deu valor aí da constante de permeabilidade no vácuo, do mi zero, e nós temos duas figuras aí. Pessoal, observe que ele quer saber a indução magnética no ponto P. Nós temos dois condutores retilíneos. Então, se nós pegarmos aí no primeiro condutor, no de cima, então, nós temos, vamos pegar o polegar, colocar no sentido da corrente. Então, no ponto P, ele está entrando, ok? E aí, o mesmo vamos fazer aí com o condutor na parte inferior aí. Então, ele entra por baixo e, por cima, ele está saindo. Então, nós observamos aí que o sentido do campo magnético vai ser a diferença entre esses dois campos magnéticos gerados por essas correntes elétricas. Nós vemos aí que a distância do fio 1 ao ponto P é de 5 centímetros e do fio 2 ao ponto P é de 10 centímetros, ok? Então, vamos fazer o cálculo. Primeiro, a gente calcula a intensidade do campo magnético no primeiro fio e, posteriormente, a intensidade do campo magnético no segundo fio. Então, nós vamos calcular o B1. Nós temos a equação, vamos substituir os valores, substituindo o valor aí da constante, vai ser 4π vezes 10 elevado a menos 7, a intensidade da corrente elétrica de 10 amperes, dividido por 2π à distância. Se é 5 centímetros, a gente precisa transformar para metros. Então, vai ficar 0,05 metros. Então, olha só, nós podemos fazer o seguinte. Eu tenho π aqui e eu tenho π embaixo. Então, posso cancelar o π. Eu tenho 2 embaixo. Posso cancelar com 4. Vai sobrar 2 aqui. Então, vai ficar 2 vezes 10 elevado a menos 7, vezes 10 dividido por 0,05. Nós temos aí que o campo magnético 1 vai ser de 4 vezes 10 elevado a menos 5 tesla. Beleza? Vamos aí para a segunda questão. Então, nós temos aí o campo magnético 2. Ele está... Vamos fazer a mesma coisa, substituir os valores. Mais uma vez, podemos dividir aí o π. π com π, a gente anula o 4 com 2. Vai sobrar 2 vezes 10 elevado a menos 7, vezes 10. 10 centímetros de distância em metros vai ficar 0,10. Então, fazendo aí os cálculos matemáticos, nós temos aí que o campo 2 vai ser de 2 vezes 10 elevado a menos 5 tesla. Como nós vimos que um está entrando e o outro está saindo, nós temos aí que o campo magnético total vai ser a diferença entre eles. Se os dois estivessem no mesmo sentido, seria a soma. Mas, como estão em sentido soporto, será a subtração, a diferença entre eles. Então, nós vamos pegar o que encontramos. O campo magnético resultante vai ser 4 vezes 10 elevado a menos 5, menos 2 vezes 10 elevado a menos 5, que vai ser igual a 2 vezes 10 elevado a menos 5 tesla. Então, pessoal, vamos fazer aí a devolutiva da prova de bloco. Então, bloco aí do ciclo 1, bloco 3, física terceira série. Então, vamos aí para a primeira questão. A primeira questão pedia para analisar a informação abaixo para julgar o item 1. A informação dizia o seguinte, um ventilador dissipa uma potência de 30 watts quando ligado a uma rede elétrica que fornece uma tensão eficaz de 120. Aí, informava o seguinte no item. A partir da informação, conclui-se que a corrente estabelecida no ventilador é de 0,25 A, que corresponde a 250 mA. Pessoal, observa que ele nos deu a potência e nos deu a diferença de potencial. E ele afirma aí que a corrente é de 0,5. Para resolver essa questão aí, nós vamos utilizar a equação do piu, ou seja, a potência é igual à corrente elétrica vezes a diferença de potencial. Então, substituindo aí a potência de 30 watts, é igual à corrente vezes 120 volts. Esse 120, ele está multiplicando, passa para o outro lado dividido. Então, vai ficar 30 dividido por 120. Nós temos aí que a corrente elétrica é de 0,25 A. Beleza? Então, a primeira afirmação, ela é verdadeira. Vamos analisar a segunda. O que corresponde a 250 mA? O que significa mA? MA é o mesmo que 10 a menos 3. É o prefixo para 10 a menos 3. Então, se eu multiplico um 10 a menos 3 aqui, então, eu vou andar três casas. Então, 1, 2, 3. Acrescente um zero. Então, também está certo, né? Corresponde aí a 250 mA. E tem um verdadeiro. Item 2. A eletrodinâmica é o ramo da física que estuda as cargas em repouso. Já sabemos aí pela primeira afirmação que esse item é falso, pois a eletrodinâmica, o próprio nome vem de dinâmica, ou seja, movimento. Então, a eletrodinâmica é o ramo da física que estuda as cargas em movimento. Então, já vimos que o item 2 é falso, mas vamos ver o restante dele aí. Uma das grandezas estudadas é a corrente elétrica, que corresponde ao fluxo ordenado de portadores de carga elétrica. Verdadeiro essa afirmação. Porém, como a primeira é falsa, já caracteriza como o item falso. Isso é unidade medida no sistema internacional, é o amperes. Então, por mais que as duas segundas afirmações sejam verdadeiras, nós temos aí que a primeira é falsa, o que caracteriza que a questão 2 é falsa. Vamos aí para a terceira. A passagem de corrente elétrica através dos condutores acarreta a diferentes efeitos. Certo? Nós vimos que a passagem de corrente elétrica tem um efeito fisiológico, que é o choque que nós levamos, tem um efeito luminoso, tem uma dissipação de calor e é justamente, né? Acarreta diferentes efeitos, beleza? Um desses efeitos é o efeito joule, que está relacionado à transformação de energia térmica e energia elétrica. Exatamente, disse sobre isso na sala de aula, inclusive exemplifiquei alguns equipamentos que utilizam esse efeito joule para o seu funcionamento, que é o caso dos equipamentos com resistores, como o chuveiro elétrico, o forno elétrico, o ferro elétrico, entre outros, ok? Então, o item 3 é um item verdadeiro. Vamos aí para o item 4. Então, ele deu uma informação, ele disse que o estudante adquire um chuveiro elétrico, que, segundo as especificações, deverá ser ligado a uma DDP de 220 volts. E suportará uma corrente elétrica máxima de 20 amperes. Ele falou também que o custo do quilowatt-hora é de 25 centavos. Mediante a informação, conclui-se que a potência máxima do chuveiro é 4.400 watts e o custo mensal de um banho diário de 20 minutos é de 15 reais. Então, vamos fazer os cálculos. Primeiro, a gente precisa analisar se a potência realmente é de 4.400 watts. Para isso, a gente vai utilizar a equação potência é igual à intensidade de corrente elétrica vezes a diferente de potencial. Então, vamos pegar a intensidade da corrente elétrica, que é de 20, e multiplicar pela diferente de potencial, que é de 120. Nós temos aí que é de 4.400 watts. Escrevendo aí para quilowatt, dividindo por mil, então vai ficar 4,4 quilowatt. Para saber a energia consumida, nós precisamos multiplicar a energia consumida que é a potência dividida, é vezes o tempo. Então, a potência é de 4,4 quilowatt. O tempo vai ser o quê? É de 20 minutos em 30 dias, que ele quer saber o custo mensal. Então, 20 vezes 30. 20 minutos vezes 30. Lembrando que esse tempo tem que estar em hora. Então, 2 vezes 3, 6. Ou seja, vai ser 600 minutos. Mas como eu quero em horas, eu vou pegar esses 600 minutos e dividir por 60 minutos. Que uma hora corresponde a 60 minutos. 600 dividido por 60 tem aí um valor de 10 horas. Então, a energia consumida aí vai ser o quê? 4,4 vezes 10. Nós temos aí que a energia consumida é de 44 quilowatts hora. Vezes 25, nós temos aí que o custo é de 11 reais. E não de 15 reais, como o item disse. Então, o item 4 é um item falso. Vamos lá. Analise a informação abaixo para julgar o item 5. O navio de cruzeiro é iluminado por 400 lâmpadas de 60 watts. E outras 60 lâmpadas de 200 watts. Todas submetidas a uma tensão de 120 volts. Essas lâmpadas ficam acesas em média 12 horas por dia. E a viagem é de 10 dias. O custo do quilowatts hora é de 40 centavos. Ok. Então, ele te deu essas informações e ele afirma que a corrente elétrica necessária para acender todas as lâmpadas é de 300 amperes. E a energia gasta durante os 10 dias é de 1.728 reais. Então, vamos checar. Para checar isso, a gente vai pegar e calcular a intensidade de corrente elétrica para cada uma das lâmpadas. Então, na primeira situação, nós temos 400 lâmpadas de 60 watts cada uma. Então, vai ser 400 vezes 60, vai dar 24 mil, que é igual a I vezes 120, que é a diferença de potencial. A diferença de potencial, ela está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Então, vai ficar 24 mil dividido por 120. Isso aí vai dar 200 amperes. Vamos fazer o mesmo para o segundo tipo de lâmpada. Então, na segunda situação, nós temos 60 lâmpadas e cada uma delas tem uma potência de 200. Então, 60 vezes 200, dá 12 mil. Então, nós vamos passar a diferença de potencial que está multiplicando, passa dividindo. Então, vai ficar 12 mil dividido por 120. Então, nós temos 100 amperes. Então, nós vamos somar as correntes. Então, vai ficar 200 mais 100, 300. Então, a primeira afirmação é verdadeira. Sim, a corrente necessária é de 300. Para calcular a energia consumida, para saber o valor que vai ser gasto, a gente precisa primeiro calcular a energia consumida e depois multiplicar pelo preço do quilowatt-hora. Então, nós temos aí que a energia consumida vai ser... Energia consumida vai ser a soma de 24 mil mais 12 mil, que dá 36 mil, vezes o intervalo de tempo. Então, é 10 dias e pelo número, pelo tempo que fica. Então, vai dar 120 horas. Então, fazendo a multiplicação aí, nós temos que vai ter uma energia consumida de 4.320, vezes 40, que dá 1.728 reais. Então, é um item verdadeiro. Vamos aí para o item 6. Analise a informação para julgar o item 6. Um fio condutor ligado a uma DDP de 120 volts é percorrido por uma corrente constante de 4 amperes. Ele falou que a carga elementar aí é de 1,6 vezes elevado a menos 19. No item, ele afirma o seguinte. O número de elétrons que passa pelo fio em um minuto é de 1,5 vezes 10 a 21 e a resistência elétrica é de 55 ohms. Então, nós vamos lembrar da primeira relação. Eu sei que a intensidade da corrente elétrica é igual à variação da carga dividida pelo intervalo de tempo. O enunciado diz que a intensidade da corrente elétrica, a informação diz que é 4. E o intervalo de tempo, se é 1 minuto, transformando para segundo, vai ser 60 segundos. Então, nós temos aí que a carga elétrica é de 240 coulis. Então, para saber o número de elétrons, nós vamos jogar aí numa segunda equação que nós já vimos, que a carga é igual ao número de elétrons vezes a carga elementar. Como a informação também nos deu a carga elementar, então nós temos que o número de elétrons vai ser 240 dividido por 1,6 vezes elevado a menos 19. Isso vai dar um valor aí de 1,5 vezes elevado a menos 21. Vamos lá. A resistência elétrica é a diferença de potencial dividido pela intensidade de corrente elétrica. Ou seja, o Rui, né? R é igual a U dividido por Rui. Ok? Então, nós temos aí que a resistência é 220 dividido por 455. O item é verdadeiro. Vamos aí analisar o item 7. Mais uma vez, ele te deu uma informação, né? Ele falou que fixando-se dois terminais em determinado condutor, liga-se a ele uma fonte de tensão variável em dois experimentos. São medidos a tensão e a corrente que se estabelece no condutor, conforme a tabela seguir, mantendo-se a temperatura constante. Então, nós temos uma tabela e nós temos aí o experimento. Ele diz o seguinte, o condutor descrito na situação é um condutor ômico. Para que seja um condutor ômico, é necessário que a razão entre diferença de potencial e intensidade de corrente elétrica seja igual. Ok? Então, nesse caso, se a gente observar os cálculos, sim, a resistência é igual nos dois casos. Ela é constante, a resistência é constante. Só porque ele me diz que a resistência da situação 1 é de 10 ohms e a da situação 2 é de 0,9 ohms. Olha só, sem fazer cálculo, nós já observamos que o item é falso. Por quê? Não tem como o condutor ser ômico se a razão entre diferença de potencial e intensidade de corrente elétrica é diferente. Então, sim, o item 7 é um item falso. Vamos aí para o item 8. Analise a informação abaixo para julgar o item 8. Uma das extremidades de um fio de níquel-cromo, resistividade de 10 a menos 6, é ligado ao polo positivo de uma pilha de 1,5 volts. A outra extremidade do fio é ligada ao polo negativo da mesma pilha, de modo que passa a fluir pelo fio com uma corrente elétrica de intensidade de 15 amperes. Então, o fio tem a secção reta de 2 vezes 10 elevado a menos 6 metros quadrados. Então, nós temos aí, afirma-se o seguinte, o fio níquel-cromo tem resistência elétrica de 1 ohms e o seu comprimento é de 0,2 metros. Então, ele deu as características, ele deu o valor da corrente elétrica e da diferença de potencial. Então, nós podemos calcular a resistência elétrica através dessa equação aí, né? R é igual a U dividido por I. Então, nós temos aí que a resistência elétrica é de 0,1 ohms e não de 1, como o enunciado citou. Observe que a partir daí nós já vimos que é um item falso. Mas se nós formos calcular a resistência, nós sabemos que a resistência também pode ser calculada em função das suas características físicas, em função das características físicas do condutor. Ou seja, a resistência elétrica é igual à constante de resistividade do material dividido, vezes a área, dividido pelo comprimento. Então, fazendo aí nós vemos que o comprimento é de 2 vezes 10 elevado a menos 11 metros. De qualquer forma, o item é falso. Vamos aí para o item 10. Ele fala, analise a informação e o gráfico abaixo para julgar o item 10. Na figura ao lado, temos um gráfico de tensão U aplicado a um condutor em função de intensidade corrente elétrica I que percorre. Aí ele fala que a resistência elétrica, quando a tensão vale 20, então vamos observar. Quando a tensão vale 20, ele fala que a resistência é de 5. Então, vamos pegar aqui, R é igual a U dividido por I. 20, olha só, observe no gráfico que para uma diferença de potencial de 20, nós temos uma corrente de 4. Então, 20 dividido por 4, 5 ohms, verdadeiro. E é uma resistência de 10 para uma DDP de 60 volts. Então, vamos lá, olha o 60, DDP de 60, está para uma corrente de 6, ou seja, 60 dividido por 6, que é de 10. Então, é verdadeira, ok? O item 11 diz que a resistência elétrica está associada à oposição que o condutor oferece à passagem de corrente elétrica. Verdadeiro. Essa grandeza está relacionada às dimensões do fio? Sim, nós vimos também que ela pode estar relacionada às dimensões do fio e do material que constitui. Exatamente. Então, nós temos aquela equação que diz que a resistência é igual à resistividade, representada pela letra grega ρ, vezes a área de secção, dividido pelo comprimento. Então, esse item, item 11, é verdadeiro. E tem 12, diz que o filamento de uma lâmpada incandescente é de 150 watts, ou seja, potência, e uma diferente potencial de 220 volts. Aí ele fala que a intensidade da corrente elétrica que percorre é de 0,68. Então, nós vamos utilizar aí o piu, né? Potência é igual à intensidade vezes DDP. Então, nós vemos aí que a intensidade é de 0,68. Primeira afirmação é verdadeira. E a resistência elétrica é de 200 ohms. Então, nós temos aí, vamos substituir, né? Na equação aí do Rui. Resistência é igual a 220 dividido por 0,68, que nós encontramos. Então, nós temos aí uma resistência de 323,52 ohms. Então, nós temos aí que a segunda afirmação, ela é falsa. O que caracteriza o item como item falso. Ok? Vamos para o terceiro, décimo terceiro item e último, que diz que a potência elétrica mede energia transformada por segundo no aparelho. Verdade. Ok? Essa grandeza está relacionada à voltagem, à corrente, à resistência elétrica. Sim, nós temos três equações que relacionam essas três grandezas. E no sistema internacional, a unidade medida é vasta. É um item verdadeiro. Então, nós temos aí que é verdade. Pessoal, então, é isso. Fiz a revisão aí, né? A devolutiva do bloco. Também, nós fizemos um cálculo aí. Assista aos vídeos anteriores. Tirem as dúvidas. E qualquer coisa, estou à disposição. Beijo. Tenham uma boa aula. Tirem as dúvidas.